Lages, novas escrituras serão entregues aos moradores de Lages, do bairro Conta Dinheiro neste sábado. E o que é melhor em tudo de forma gratuita, sem pagar nada, através do programa Regulariza Lages. Olha, é um programa que poderia vir pra cá também, né? A gente viu a situação agora da Vila Aparecida. Em Lages, por exemplo, não é a primeira edição, outros bairros também já passaram por esse programa de regularização. Então, no fim de semana também tem uma programação especial, quem vai contar pra gente é a repórter Suiane de Lis, que explica se outros bairros também serão contemplados, né Suiane? Boa tarde! Boa tarde, Gabi, boa tarde, Cleiton, a todos que estão nos acompanhando no SCC Meio Dia. É isso mesmo, esse sábado a entrega, então, de 29 escrituras para os moradores do bairro Conta Dinheiro aqui em Lages. E conforme o cronograma da Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana, outros bairros também são atendidos, contemplados, né? Já está passando pelo processo aqui no programa Regulariza Lages. Eu estou aqui com o secretário Gabriel Córdoba, que vai trazer pra gente mais informações de como funciona esse programa Regulariza Lages, tudo de forma gratuita para os moradores. Isso? Bom dia! Perfeito! Bom dia, Suiane, bom dia aos telespectadores do SPT, né, Meio Dia, cumprimentar a todos os catarinenses, principalmente os lagianos que nos assistem. E, de fato, né, nós vamos ter amanhã uma entrega de 29 escrituras, né, de um processo que se iniciou no ano passado aqui em Lages, ali no bairro Conta Dinheiro. E o processo, ele está andando. A gente tem um cronograma de trabalho. Esses dias a gente conversou, nós estávamos lá no bairro Novo Milênio, lá são quase 250 terrenos que vão ser regularizados, ou seja, 250 famílias que terão daqui uns dias o seu documento, a sua escritura. Estamos entregando amanhã, amanhã é o dia, é o mais feliz, né, que é a entrega realmente da escritura, que é o dia que a gente realmente dá a dignidade que a Prefeitura de Lages chega e ajuda essas pessoas. E estamos seguindo com o nosso cronograma de trabalho. Em parceria, inclusive, com o programa Alar Legal do Tribunal de Justiça, nós já entregamos aí cerca de 200, 250, alguns dias atrás no mercado público. Tem algumas que ainda estão saindo do forno agora pelo Tribunal de Justiça. E os trabalhos seguem. Nós temos, fazendo levantamento de muitas demandas, as pessoas nos procuram para fazer a regularização. A gente sempre faz um pré-cadastro, faz os nossos levantamentos, um trabalho de campo, de verificar realmente se é necessária a regularização. Então, se a gente consegue entrar com o programa da Prefeitura, que é o Regularizar Lages, ou, de repente, em parceria com o Tribunal de Justiça, para dar essa dignidade às pessoas, que é ter, de fato, e aí sim, de direito, né, ser dona daquele pedacinho de terra, que é muito importante. Tá certo. E para quem está nos acompanhando, como que faz para poder, né, fazer parte aí do programa, quem quer sua escritura também? Lá no bairro Conta Dinheiro já foram todas regularizadas. E aí, de outros bairros, como que funciona para poder também ter direito aí à sua escritura? Então, a nossa equipe, lá no CEPLAN, ali no centro, né, os lagianos sabem, ali no centro, na Alexandre Ramos, nós temos a Secretaria do Planejamento, o que nós indicamos às pessoas é que vão à Secretaria, nós temos lá uma ficha de cadastro, a ficha de cadastro, ela não garante a escritura, mas a gente faz um pré-cadastro com as pessoas para a gente poder fazer os levantamentos, nos procurar, nos procurar nas redes sociais, a gente sempre está conversando com a comunidade, e assim, nós temos uma demanda gigante. Fazer tudo neste ano é impossível, mas nós estamos fazendo todo o nosso esforço para alinhar, deixar tudo adiantado, o número máximo de escrituras, essa é a determinação do prefeito, da prefeitura como um todo, para a gente poder melhorar essa cidade. Então, você que está nos assistindo, pode ir na Secretaria do Planejamento, nós temos uma ficha de cadastro que a gente pega os seus dados, conversa com você, a nossa equipe está à disposição, nós estamos à disposição para poder, nesse sentido, poder ajudar as pessoas. Tá certo, então. E também quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo telefone 499-8427-4279, esse número também é o WhatsApp, ali você pode esclarecer as suas dúvidas, de como, que documentação é necessária, como fazer esse pré-cadastro com a Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana. Volta.